E aí Acho que na nossa partida não teve isso não, porque o Stunny joga pela Epic, né? Então se tivesse crossbait desligado o Stunny não teria conseguido jogar Nossa, ele ficou parado de costas, mano. Ele fez o meu mindgame, mano. Meu Deus! Ah, nem fodeu. Ai! F***. Eu vou ficar na T-Shaw, mano. Perto. Nem perdeu, nem fodeu. Caralho, mano. T-Shaw é muito forte, velho. Não tem como. Falei direto. Nossa, T-Shaw é o Gots, velho. Nunca segurei um Asker tanto tempo na L.T., velho. Isso é péssimo pra saúde do jogo, tá ligado? Além de ser f***. Ai! Que dor! Nossa, eu vou ter que dropar a Jungle Insta porque eu tô devagarzinho. Ele pisou na própria Trap. Ele pisou na própria Trap. Ele vai subir. Ah, cadê o Maers? Micaela? 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 Micaela! Micaela! Tipo, eu não tinha info nenhuma do Maers, mas uma certeza eu tinha. Que ela ia morrer saindo naquela porta. Vou clicar no Jem aqui pra parar de regredir. Já passou 5 minutos, mano. Essa Meg rebocatou. A Meg agachou! A Meg que eu tava servindo. Nossa! O legião foi embora, mano Nossa, eu vou Caralho, tá vindo a rapaziada Pro save, mano Caralho, veio a galera, mano Nossa, meu Deus Meu Deus Meu Deus, o que tá acontecendo Aqui, velho Caralho, triple save, mano Galera? Galera? Ai, ele ia tomar um sustinho Nossa, palete merda, mano Nossa Palete merda? Não para mim, velho Ninja volts montages Óbvio aqui O espectro aqui também, velho Viu? Galera Chamou o espectro Nossa, que aposento, velho Agora Mano O Osaka de overcharge Ai, cara Vou tomar um eruption muito foda Nossa Vocês viram isso, rapaziada? Isso aqui Mano Jornal de novo Jornal de novo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.